Eu sempre tive um sonho, tinha, de me formar, de ter um nível superior, mas assim, com 20 anos, cara casado, já com um filho, já o outro a caminho, aí eu trabalhava no banco, eu fui escolhido um dos melhores alunos da escola na época, na Fundação Bradesco, passei seis meses em São Paulo, me especializando lá na parte técnica, e eu cuidava de máquinas, terminal de caixa, máquina de escrever, essa coisa toda, e viajava o estado inteiro, tinha vestibular que eu não fazia, estava inscrito, não fazia, eu fiz 20 vestibulares, 20, eu poderia ter desistido até no primeiro, porque eu não fazia para passar, eu fiz até passar, eu comecei tentando medicina, todos os cursos sem imaginar eu fiz, o vestibular, e não dava certo, aí um certo dia um professor, amigo meu, disse, vou fazer aqui tua inscrição para o vestibular, mais uma vez, eu disse, para quê? Porque eu já fiz quase tudo, vou botar filosofia, tu é doido, aí eu digo, opa, pois vamos, e aí não é que eu passei, eu fui ministrar aula primeiro ali numa escola aqui do lado, e eu ficava só acompanhando os alunos especiais, quando dava cedinho, ele já estava na porta da minha casa, os meninos, não dava nem para eu faltar, ele sacudiu o portão, um bugre que eu tinha, dizendo que era para vir para a escola, e aí surgiu a oportunidade aqui para eu vir ministrar aula aqui já em oitava série, sétima série, e aí eu fiquei, acabei ficando na escola, e teve eleições para diretor aqui da nossa escola, e ninguém queria se candidatar comigo, ninguém, ninguém acreditava, porque eu era muito moleque, aliás, sou muito brincalhão, achavam que a escola ia virar uma zona, porque eu era muito permissivo, aquela coisa toda, entendeu? Aí apareceu uma mais doida do que eu, a Bete, disse, ah, Bete, porra eu vou me candidatar contigo, né? E aí, logo que a gente, nós vencemos com a maioria de mais de 90%, né? Porque os alunos todos queriam, e aí a gente procurou, né, virar a ordem aqui de cabeça para baixo, até o número de salas, onde era a 10 passou a ser a 1, aí todos disseram, olha, eu não disse que era só ele chegar o negócio e abagunçar, né? Aí não, a gente procurou, mas era todo dentro de um planejamento, vendo realmente o lado do aluno, porque eu sempre sonhei uma escola de qualidade para mim e para os meus filhos, né? Eu tive a oportunidade de ter essa escola, tive a oportunidade também de passar essa escola para o meu círculo, porque eles estudaram onde eu estudei e depois eu consegui colocar ele numa escola top de linha, onde estudam os ricos, mesmo aqui na cidade, e eu digo, agora eu quero a oportunidade de tornar uma escola top de linha, que é onde eu trabalho, né? Então, assim, o primeiro desafio nosso aqui dentro dessa escola foi vencer a violência mesmo, e há um tempo atrás nós fomos, notícia na revista Nova Escola, né? Com esse índice zero de violência, praticamente 10 anos, certo? Mas, assim, nós chegamos praticamente aos extremos de violência dentro dessa escola, de todas as formas que você possa imaginar. E aí o que a gente fez? Nós lançamos o projeto Escola Aberta, Escola Comunidade. Eu abri as escolas no final de semana. À noite, ela não era nem para ter portão, a escola era para ficar aberta mesmo, direto. E aí, sistematizava a comunidade, quero meu horáriozinho aqui para eu jogar bola, quero fazer uma festa de 15 anos, quero não sei o que, aqui a escola é sua, a única exigência é que a gente cuide. Então, alguém só cuida realmente de uma coisa quando se sente dono dela. Eu acho que, primeiramente, você tem que acreditar em você mesmo, entendeu? Você, para que esse trabalho dê certo, você tem que formar uma equipe, que é muito difícil a gente montar essa equipe. Mas a equipe, ela tem que partir logo do exemplo. Se não fazem, você tem que fazer. Você tem que fazer para arrastar quem acredita também e quem está ficando desacreditado nesse trabalho. Lançar parcerias mesmo. E a parceria maior dentro da escola é o próprio aluno, certo? Ele tem que ser o foco maior para você poder conquistar os professores, os demais funcionários, professores, porque nós tínhamos alunos, eles não eram respeitados pelos próprios funcionários, nem pelos professores. Acho que ali era como se fosse uma defesa, aquele autoritarismo, está entendendo? que existem aqui na nossa redondeza por quase todas as escolas da gente se colocar como gestor num pedestal. Que isso não pode. Esse tradicionalismo tem que acabar porque a coisa mudou, certo? Então, depois de lançada essa parceria com a comunidade, com os professores, aí você tem que focar nesses resultados, no que é que você está buscando para aquele alunado. E sua escola não vai poder ser comparada com nenhuma outra, entendeu? Então, assim, eu vejo essa escola como a melhor do mundo, porque eu também não estou vendo só resultado em avaliações externas, né? Ah, é lá o Enem, ah, é o IDEB, certo? São inúmeros concursos que tem por aí. A gente tem que ver acima de tudo gente que está ali. Ele já está nessa formação aqui, que eles estão, que é marcante na vida deles. Isso é muito importante. E isso se consegue através da pedagogia de projetos. As escolas hoje estão deixando de fazer projetos, porque estão todo o tempo focados no Enem, entendeu? E conteúdos, conteúdos, os alunos até por si só, eles conseguem aprender. Eles têm nenhuma facilidade hoje, na internet, nos livros, entendeu? Mas esse calor humano, esse exemplo, essa socialização toda, ele só tem... Na escola, se a escola tiver essa referência e for boa, ia adotar essa pedagogia de projetos. Qualquer coisa que você coloque para eles, eles desenvolvem. São pessoas muito boas, né? Que a gente acaba aqui tendo mesmo como amigo mesmo, pessoal, todos. E, assim, é um grande papel de um gestor é ele ser... É a escola ser sua casa mesmo, é sua família ali. E ele é o paizão. Não é aquele paizão que a gente abraça, né? O professor não vem da aula, está tudo bem. É aquele paizão mesmo de amigo, de ver no trabalho, de ver a dificuldade do outro. De ele ver também a nossa dificuldade. De ele saber que o nosso sucesso depende dele e vice-versa, entendeu? E que a gente tem que ver isso no alunado. Então, a mesma coisa é a equipe de professores, entendeu? Ah, no começo, eu ia chegar e dizer assim, vamos ter uma semana de folga. Quem é que não quer, certo? Então, isso aí foi um trabalho também muito ruim, que era a questão da falta de professores. Como é que eu ia ter essa credibilidade da comunidade? Mandando o seu filho para casa porque não teve aula, entendeu? Então, eu tive esse trabalho também de estar contagiando essa equipe, de mostrar a importância dele. E é por isso que eu já fico na porta, todo dia eu recebo meu aluno, meu professor. Nós começamos a levar os alunos para a rua, para os desfiles. E aí, onde passava todo mundo, que escola é essa? Essa escola é particular? Já deixou eles em dúvida, né? Então, isso aí foi muito interessante. Colocamos um fardamento completo para todo mundo. Porque não era questão de ser contra o fardamento. É que alguns tinham uma roupa legal, outros não tinham, entendeu? Então, vamos colocar para todo mundo a mesma coisa. E aí, de repente, a gente estava tentando vencer essa questão da depredação. E eu estava vendo assim, estava achando meio difícil. E eu digo, mas rapaz, aqui é o seguinte, o remédio de doido é doido e meio, né? Aí, um dia quebrando, ah, é para quebrar? Pois vamos quebrar, todo mundo junto. E passei a quebrar com eles. Aí, um ficou e o outro, o diretor ficou doido. Diretor ficou doido. Aí, sem farda e aquela coisa toda, uma bagunça. Vocês não querem aula, pois vai voltar todo mundo. Vocês estão querendo, é férias? Aí, no outro dia, todo mundo fardadinho, aquela coisa toda. E eu na minha ali. Aí, eles vão vendo, vão se conscientizando. Era muito aluno pulando um muro, sabe? Ali tinha um canto. Minha sogra mora atrás. Às vezes, quando alguém pulava, ela já ligava, ou saindo ou voltando. Quando já estava se armando, eu já estava no pé do muro. De estar quebrando as coisas. Porque tudo isso é de vocês. Eu até me emociono, assim, de lembrar como que era o nosso aluno, sabe? E agora mesmo, eu venho, pela manhã, às vezes, eu venho até para a escola. Eu venho de bicicleta, eu venho de carro. O que dá certo. Moro perto. E até eu chego nos comércios, onde chega por aí, né? O pessoal migrando de escola particular para a nossa escola. É que tem dono de escola que já não está gostando muito de mim. Por conta do atendimento que a gente dá aqui para o nosso aluno, né? Por mostrar também coisas que a sociedade gosta de ver, que são esses resultados. A gente não via praticamente um foguete, um vestibular. Porque não tínhamos aprovado. Aí, hoje, a gente tem uma lista, assim, muito grande. E eu olhava, assim, para eles, tinha aquela cara... Aquela cara sofrida mesmo do aluno, sabe? E hoje, onde eles passam, todo mundo diz, olha, o aluno de Darcy é um aluno diferenciado. A gente nota o estilo deles, entendeu? A gente vê uma coisa muito bacana. Terminava uma prova, que era uma provinha de meia folha, antigamente. Só o que é isso, isso, aquilo, outro. Hoje, são avaliações altamente contextualizadas. Termina, estão todos ali, discutindo as questões, olhando o que é gabarito, aquela discussão. Que eu vejo lá na escola, do filho do juiz, que eu ministro aula lá também. Entendeu? Eu olho, assim, com aquele que saber que meu aluno está no mesmo perfil do aluno da escola top de linha da minha cidade. Entendeu? É complexo. Mas não é difícil. O que acontece hoje em escolas, entendeu? Que toda escola tem a cara do próprio gestor. E o que está acontecendo com as escolas é que dar é trabalho. Ninguém quer ter trabalho. É igual educar teu filho. Por que tem tanta gente mais educada no mundo? Porque ninguém quer dar dois nãos. Teve. Eu passei a ter mais trabalho, mas suavizou quando eu passei a ter realmente essa gestão democrática. Tudo compartilhado, tudo consultado. Cada um com seu papel dentro da escola, entendeu? Porque antigamente, isso era só do discurso, essa interdisciplinaridade. Não existia, não. Era só enfeitar. A gente já existe. Não tinha como. Não tem nem como. Um professor que nem se encontra. Não tem aquela coisa toda, entendeu? Hoje, eu sei realmente o que é isso dentro da nossa escola. Esse link que tem tanto as disciplinas como os próprios professores. A partir de um projeto que a gente vai desenvolver, entendeu? Que casam todas as disciplinas, um chega, conversa, o que é que está estudando, o que é que está vendo aquilo. Porque, embora exista tudo dentro da escola, essas metas que a gente tem que cumprir, e que eu, às vezes, não era entendido, às vezes, com muitas festas ou qualquer coisa parecida, mas eu estava com o meu norte certo, com o meu foco, que é como a gente sabe que nós estamos formando cidadãos, críticos. Então, no mínimo, eu tenho que ter isso em mente, de estar preparando esses adolescentes para isso, para assumirem esse posto, que realmente será deles. Então, eu não posso, diante desse trabalho árduo que é gestão, de ter todas as datas comemorativas, né? Eu não posso deixar de acontecer essa interdisciplinaridade, eu não posso deixar de trabalhar os conteúdos didáticos. Por quê? Porque, quando chega em concurso, quando chega lá fora, os números são frios. Alguém chegou até a minha escola pelos números. Não foi só porque eu estava dançando. Foi através da dança que eu cheguei a esses números, sim, né? Mas foi através dessa dança que nós elevamos o IDEB, se tornou algo mais prazeroso. Foi através dessa dança, certo? Que aconteceu do meu aluno estar trabalhando nos melhores locais aqui da cidade. Foi através dessa dança e dessas festividades, entendeu? Que eu não perdi o norte de maneira nenhuma, que a gente consegue fazer as mais altas aprovações no Enem. Porque eu não posso perder esse foco e essa meta dentro da escola. Porque, quando chega no dia do concurso, não tem uma prova específica pra minha escola. Lá é salve-se quem puder. E se eu não tiver cumprido essa meta, realmente, eles vão ficar aquém das outras escolas. Então, por melhor que seja a escola, o pedagógico tem que estar presente. Se não tiver, não é escola. Quando a gente pega um aluno ruim, sabe? Que nem uma escola quis, e você pega lá, ele mesmo acredita em você, e você fica muito feliz. Eu tenho um caso aqui na escola que eu tinha um aluno, quando eu chegava eu já sabia que ia encontrá-lo. no pátio, sem assistir a aula. Já tinha um complô de praticamente quase todos os professores pra tirar o aluno da escola. Eu pegava no ombrozinho dele, na mãozinha, vamos pra sala de aula, e ele ia. Hoje é um aluno formado, certo? Um aluno formado, concursado. Outro dia eu vim me mostrar o carro dele. Chegou e disse, professor, eu vim mostrar esse carro aqui, porque é uma grande conquista sua. Eu digo, minha? Essa conquista é sua. Ele disse, não, professor. Quando ninguém acreditou em mim, nem eu mesmo, o senhor acreditou. Isso aí me move, sabe? Olha, nós estamos formando... No didácio não é diferente, eu procuro fazer diferente, mas não é muito diferente do que vem se passando no Brasil. Uma juventude, assim, meio que inerte, uma juventude meio que desacreditada. Falta um senso crítico na juventude. Falta, muito. E eu alerto eles demais. Que lhe falte tudo, mas o senso crítico, ele é primordial em qualquer pessoa. A questão da grana aqui, eu acho que é praticamente quase que igual em todo lugar, em toda escola. O diferencial é porque a gente tem que fazer mais coisas, a gente tem gás pra fazer, tem vontade de fazer e a gente faz. Mas, assim, se não tem de um jeito, vai de outro, vai pra uma rifa, vai pra um bingo, sal pedindo pros comerciantes, sal pedindo ajuda a quem pode, sal fazendo rifa com os alunos. E a gente ainda ajuda outras instituições, acreditem. As nossas salas de aula são salas de aula pra 35 no máximo. Eu tenho 50. Eu junto de duas carteiras pra poder acolher todo mundo, pra dar certo, né? Porque, você já imaginou, a gente, de uma vez só, pega 500 adolescentes e livra ele das drogas, da violência. Então, enquanto tá aqui dentro, se tirou um zero numa prova, pra mim ainda tá bom, porque ele tá se construindo como um cidadão também. Ele não tá na violência, ele não tá se drogatizando ali fora. Então, isso é muito importante. Eu não desanimo, né? Mas eu fico meio triste como é que eles estão conduzindo. Eu vejo a partir dos meus filhos que eu tenho bater muito nessa tecla deles mesmo. Meus filhos, que são três jovens, né? Um de 22, um de 24 e um de 26. E eles têm um senso crítico um pouquinho mais aguçado, mas foi difícil. O futuro pra mim é o hoje mesmo, sabe? É por isso que eu aposto na educação, que tem que ser bem vivido cada dia, né? Dentro de um contexto ético, entendeu? Dentro do respeito, dentro do amor, dentro de uma verdade. É meu fraco, é minha vida. Cada um é como se fosse filho meu mesmo, biológico, sabe? Eu tenho um apego muito grande. Eu gosto muito deles, certo? E eles são minha vida porque eles são meu trabalho, né? E meu trabalho é a minha vida, entendeu? E eu acho que foi um presente de Deus mesmo, que ele me deu essa possibilidade de estar fazendo esse trabalho, né? De estar... E eu gosto mesmo é de juventude. Meu trabalho... Eu não vejo políticas públicas no país voltada pra juventude. Eu vejo pra criança, vejo pro idoso, que dar não é nada. Mas pra juventude... Juventude, todo mundo faz descaso. Porque a juventude é bonita, né? Juventude não precisa nem do Renil. Juventude pode dançar onde quiser, pode brincar onde quiser. E vão aplaudir, mas aí vão esquecendo. Aí a juventude tá... Mas eles estão carregando uma culpa aí que não é deles, essa juventude, entendeu? Não é deles. E a gente tem que alertar. Então é a melhor parte da vida. E eles são minha vida, essa juventude.